Eu resolvi desistir. Eu resolvi não prosseguir. Enquanto você não disser adeus às âncoras que estão aí te prendendo a uma vida sem sentido, vai ser impossível navegar por novos oceanos. Se você deseja mudar a sua vida de maneira duradoura de fato, isso vai exigir coragem. Vai ter que acontecer desordem. A casa vai ficar em desordem. Vai ter que acontecer sofrimento. Vai ter que acontecer problemas. Se você quer realmente construir alguma coisa magnífica, você vai ter que criar desordem durante um período curto de tempo. É que não importa as besteiras que você fez, as más decisões que você tomou, os maus relacionamentos que você teve. Não importa o teu passado. Dá pra começar de novo. Dá pra reconstruir. Se tá vivo, tem jeito. Todo segundo que você estiver vivendo a partir de agora, você controla o que vai acontecer lá no futuro.